Boa noite a todos itatiaenses. É com muito prazer e alegria que estou aqui para lhe dar uma boa notícia. Foi aprovada na Câmara Municipal de Itatiaia a recomposição salarial dos servidores de Itatiaia. No dia 1º agora, aniversário da cidade, estaremos pagando essa recomposição aos servidores e a primeira parcela do 13º. Vai estar na sua conta dia 1º. Sabemos que tivemos dificuldade, porque o Tesouro Nacional, o Iprevi, que contava no índice, passou a não contar. E isso nós não estávamos preparados, como outros municípios não estavam também. Mas estamos adequando, estamos trabalhando, estamos arrumando a casa, mas não vamos falhar com nenhum de nossos compromissos. Mas tudo dentro da lei. Não vamos atropelar nada. Vamos fazer tudo conforme manda a lei. Porque nós entramos aqui para fazer diferente. E faremos. Fiquem tranquilos. O governo da gestão de Linhão Mogueira vai cumprir todas as determinações da lei do município de Itatiaia. Agradecer a Câmara, o presidente de Vinicius Lá, que se esforçou para votar rápido isso aí, dentro da lei, tudo certo. Que bom. Muito obrigado a todos. Conte com o prefeito de Linhão Mogueira para o que der e vier. E na festa da ESP, Itatiaia 34 anos, na sexta-feira, as crianças que estudam à tarde podem ir no parquinho na parte da manhã, de 9 às 11. E as da parte da manhã vão à tarde de 15 às 17 horas. É só ir com o uniforme da escola que vão se divertir de graça, bastante. Aproveitem. Estamos aqui para fazer o melhor pra Itatiaia. Obrigado e boa noite.